Bem meus amigos, hoje 15 de fevereiro de 2016 Ainda há pouco eu acabei de assistir o trailer de Demolidor E algumas pessoas que já estão acostumadas aqui com o meu trabalho no Cine Bombagem e Videotapas Devem estar se perguntando Poxa, e aí não vai ter reações no trailer como você sempre faz e depois a própria resenha, a própria análise? Não pessoal, de hoje em diante eu já vou avisando a galera aí que eu estou fazendo apenas reviews dos trailers Por quê? Você, automaticamente quando você vai colocar as suas reações Você tem que colocar aquela janelinha com o trailer aqui E o YouTube tá muito chato, os caras acabam cortando, dizendo que é por causa de direitos autorais, etc Eu até entendo, porém como nós estamos divulgando os seriados, os filmes Teria de ter uma logística, né, um pouco mais exata para que isso fosse liberado Então a minha política a partir de agora serão apenas as análises com esses frames Que vocês sabem que eu sempre recorto lá dos próprios trailers e coloco aqui Porém, anyway, vamos falar sobre o trailer de Demolidor Muita porrada, muita ação E o novo terror dessa vez que passa a tomar conta de Hell's Kitchen Não é exatamente um vilão, e sim esse anti-herói Que nós sempre estamos acostumados a vê-lo no HQ O mesmo que já teve inclusive um filme feito pela Marvel lá em 2004 Onde não existia ainda uma participação tão ativa da Disney E os caras não se preocupavam para que fosse feito exatamente universos compartilhados Ou como fosse dar-se sequência a tudo isso O filme de 2004, na minha opinião, foi um filme muito bom Um dos melhores feitos pela Marvel durante essa fase anterior da Disney Embora não com atores consagrados, tirando apenas o John Travolta que fez o vilão E que eu considerei que realmente foi uma coisa extremamente dispensável e deplorável durante todo o filme Para a época conseguiu transportar uma realidade muito mais próxima do que nós esperávamos deste anti-herói Porém agora, analisando o trailer de Demolidor Nós percebemos que durante, pelo menos acredito que uns 6 ou 7 capítulos aí Ele deve realmente se defrontar, e se defrontar feio realmente ali Com o demônio de Hell's Kitchen Onde desde já a partir do trailer nós já vemos essas cenas de muita pancadaria e ação Por outro lado, eu percebi que o próprio personagem do Demolidor Ele vai começar a infigurar uma espécie de um inferno astral Nós acompanhamos isso um pouco de perto na primeira temporada Mas talvez algo não tão deep, algo não tão profundo Exatamente como eu lia, principalmente nas HQs Onde eu acompanhava do próprio personagem dos anos 80 Ou seja, aquele Demolidor ainda mais depressivo do que nós vimos na primeira temporada Pelo menos foi essa a impressão que eu tive assistindo alguns momentos do trailer Porém, observando alguns canais de youtubers americanos Que eu sempre faço questão também de acompanhar aqui Pra gente fazer uma espécie de uma... Um intercâmbio, na verdade, aqui entre os nossos canais Até mesmo pra mim saber quais são as opiniões que eles estão tendo exatamente lá também Alguns classificaram que este é mais um trailer do próprio Justiceiro Do que mesmo do Demolidor E muitos apostando suas fichas Que o anti-herói deverá tomar a cena do personagem principal Durante toda a segunda temporada Eu gostei muito mesmo da aparição da Electra E talvez os caras estejam guardando realmente a grande surpresa Para dentro do próprio seriado Talvez nós nem tenhamos um outro trailer incluindo um pouco mais de perto a participação dela Para que nós tenhamos aquele velho teor Motherfucker durante o próprio seriado E ainda existem as especulações para a participação de Luke Cage Ele que deverá ganhar um seriado muito próprio Ele fez a participação dele muito ativa Como todos já sabem, dentro de Jessica Jones E a Netflix já anunciou A partir desse ano ainda nós teremos um seriado próprio dele Porém, enquanto nós aguardamos Eu vou deixando aquele pedido para vocês Que ainda não estão inscritos no nosso canal O que você está esperando? Não custa nada aí Só você dar um cliquezinho no mouse aí Se inscrever, dar uma força para a gente Também não esqueça de deixar o seu like E também participar conosco dentro dos comentários Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.